Nem se fala. Eu não coloco em questão, em discussão, o que ele representa para os gaúchos e para o Grêmio. Isso aí é óbvio. E ele tem muita mais importância na história do clube que para o Inter. Isso aí é claríssimo. É que ele já é treinador. Daqui a pouco, quando for treinador, será que tu não pode... Não, mas tudo bem. Ele foi campeão do mundo, fez dois gols. Cara, eu sei reconhecer as coisas. Eu nunca me coloquei num patamar, num lugar que eu acho que não... Entendeu? Deixa para o torcedor isso aí. Você acha que o Renato é muito maior para o Grêmio do que o D'Alessandro para o Inter? Óbvio, né? Eu não sei em que lugar estou na história do clube. Pô, tu não sabe? Não, tudo... Não. 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 Não.